VJ, VJ, VN, maestro, solta a putarinha Diretamente, restante, love, fuck Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversição de cacete Na xereco, vamos, geme, então geme embaixo Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversição de cacete Na xereco, vamos, geme, então geme embaixo Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim É o W7 Martins, irmão Não é segredo, não é segredo W7 Martins dominando ponta a ponta o Rio de Janeiro Diretamente, restante, love, fuck Eu comi ela uma vez, só uma vez Eu comi ela uma vez, só uma vez Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversição de cacete Na xereco, vamos, geme, então geme embaixo Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversição de cacete Na xereco, vamos, geme, então geme embaixo Eu comi ela uma vez, só uma vez Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversição de cacete Na xereco, vamos, geme, então geme embaixo Eu comi ela uma vez, só uma vez Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversição de cacete Na xereco, vamos, geme, então geme embaixo Eu comi ela uma vez, só uma vez